Bora estudar uma levada de agogô para aplicar naquela roda de samba? Fica comigo até o final, que nós vamos estudar esse instrumento hoje, hein? Mas antes, eu sou Jefferson Fontana, músico-percussionista, sou o endorser da tacto-percussão, e hoje nós vamos falar sobre o agogô. Lembrando, essa aula é do e-book Samba e Batuque, tá? Então, nesse e-book contém 35 levadas, sendo de agogô, pandeiro, tantã, tamborim, tudo voltado para os ritmos de samba. Então, cada levadinha ali, você pode utilizar dentro de uma roda de samba, tá? Então, confere, link na descrição. E também, se você quiser estudar comigo, curso de pandeiro, leitura rítmica, timbal, links na descrição também. Maravilha! Ah, e outra coisa muito importante, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no canal, e se você já é inscrito, dispara o like aí para dar aquela fortalecida. Maravilha! Então, vamos para a nossa levada. Bom, como vai ficar a levada? Bom, primeiramente, o agogô, nós temos agogô com três campanas, enfim, várias. Esse aqui, o meu, é de dois, tá? Então, inicialmente, nós vamos utilizar a levada utilizando sempre duas campanas. É isso que eu coloquei no e-book também, tá? Então, vai ser isso aqui. O primeiro, lembrando que a linha de baixo é o mais grave, como nós temos a partitura abaixo, e a linha de cima é o mais agudo, tá bom? Eu estou utilizando uma baqueta de borracha, devido à sonoridade para a gravação também, para ficar mais limpo, tá bom? Mas você pode utilizar baquetas de madeira de bateria mesmo, tá bom? Então, como vai ficar? Aqui, nesse caso, nós vamos colocar, no primeiro tempo, nós temos essa semicolcheia com colcheia e semicolcheia. É uma figura rítmica meio chatinha. Então, vamos pensar na figura. Samba, lê. Samba, lê. Então, samba, lê. O san fica no grave, tá? O ba no agudo e o lê no agudo. Então, um, ê, dois, ê. Samba, lê. Mais uma vez. Um, ê, dois, ê. Samba, lê. Agora, o tempo número dois vai ser o bolo. Então, bô, lô. Ou, dois, ê. Então, dois, ê. Ok? Então, grave, agudo. O primeiro e o segundo, então fica, ó. Um, ê, dois, ê. Samba, lê, bô, lô. Bô, lô. Aí, de novo, é igual, né? Samba, lê, bô, lô. Bô, lô. E o último tempo, no caso, né? O segundo tempo do segundo compasso, é só no grave. Samba, lê, sã. Samba, lê, sã. E volta de novo. Então, vamos lá no segundo tempo. O melhor do segundo compasso. Então, fica. Bô, lô. Samba, lê, samba. Vamos fazer uma vez completa? Então, fica isso aqui, ó. Um, ê, dois, ê. E, dois, ê, dois, ê. É uma levada bem simples para se praticar. Maravilha? Então, essa levada, deixarei para vocês praticarem em casa. Beleza? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!